Bom, meu nome é Adnan, sou pela capital aqui de São Paulo, Zona Leste de São Paulo. Estou participando aqui do evento de uma das partes. Para mim está sendo muito interessante, porque eu estou tendo várias experiências, ou seja, várias coisas que eu não conheci em termos de informática, e estou aprendendo tudo agora. Está sendo bem legal com o pessoal dos estandes, todo mundo atendendo com uma alegria, com uma boa vontade, explicando, tendo uma boa vontade para as pessoas. Uma coisa que eu percebi muito interessante, não só pessoas jovens, mas pessoas de idade, até uma certa idade mais avançada, estão participando do evento, participando das promoções, das palestras, são muito interessantes. Ou seja, quando a gente pensa que o informático a gente sabe tudo, o informático é um campo muito amplo, não é só mais através de throughput, bate-papo, mandar e-mail, com a internet você dá para fazer muitas coisas, ou seja, dá para você fazer a sua vida.